Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia hoje, dia 15 de junho de 2023, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 2 horas da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos uma conclusão meio diferente do caso lá do Adam Delinhanov, que é o companheiro lá do Kadirov, o Checheno ali, que tinha sumido ontem, o Kadirov estava desesperado e coisa e tal. Depois disso ainda teve mais dois desdobramentos no negócio. O primeiro desdobramento, depois que eu publiquei o vídeo de ontem. O vídeo de ontem a gente tinha falado até o momento que o Kadirov estava desesperado, que não conseguia achar o vice-presidente lá, amigo dele e coisa e tal. Depois disso ele deu a ordem para todos os chechenos que estão aqui na região de Marinka se deslocarem para a região aqui de Berdiansk e Primorsk para tentar encontrar o Adam, ou seja, tirar os soldados dele ali de Marinka para botar na retaguarda para procurar o amigo dele. Isso deixou o pessoal lá em Marinka preocupadíssimo, porque eles já estão tentando tomar a Marinka, os russos estão tentando tomar a Marinka, não conseguem, não avançam. Mas com menos gente fica ainda pior a situação por lá. E daí depois teve mais um desdobramento que foi ele dizendo que o cara estava bem. Não, o Kadirov fez uma publicação mostrando um vídeo dele com o Adam, o Delin Hanove, e aparentemente o cara do lado dele, ele falando que está tudo bem, que ele tinha retornado, e que não teve nenhum ferimento e coisa e tal, como se fosse mesmo atual o vídeo, só que deu para ver que era montagem. A gente vai explicar essa história. O fato é, a gente não sabe o que aconteceu com o tal do Delin Hanove, com o tal do Adam, mas que está estranho, e o próprio cara não apareceu ainda. O nível do reservatório de Zaporizia continua diminuindo, e também o alagamento aqui na região de Herson, devagarzinho, mas está diminuindo. É impressionante a visão agora da usina de Enerrodar a partir de Nicopal. É realmente agora uma grande planície aqui que dá para ser atravessada com muita facilidade. É algo que certamente está deixando os russos preocupados. E por falar na usina de Enerrodar, chegou hoje aqui uma comissão da Associação Internacional de Energia Atômica, a IAEA, International Atomic Energy Association. Enfim, chegou aqui hoje justamente para ver a questão de como é que está a usina, se tem resfriamento, acabar de desligar todos os reatores lá para não ter nenhum risco, porque embora tenha ainda, o reservatório está segurando, não tem problema nenhum, mas não se sabe, pode ser que venha a gerar problemas aqui. Na contra-ofensiva, os ucranianos continuam trabalhando aqui a região próximo à Urojane, Makarivka. Os russos mais uma vez ontem tentaram avançar e não conseguiram, e olha só, hoje eles não estão tentando não. Hoje eles estão na defensiva, os ucranianos que estão avançando. E o que aconteceu também é o seguinte, os ucranianos conseguiram atingir vários tanques, várias peças de artilharia que estavam sendo enviadas aqui para os russos, aqui na linha de frente. A situação aqui parece que não mudou nada, mas na verdade mudou sim, os ucranianos estão conseguindo impor a superioridade militar sobre os russos aqui. A qualquer momento deve haver mais um novo avanço nessa região ou em alguma outra região. Também teve avanços na região de Barmut. Em Barmut também os ucranianos conseguiram avançar significativamente aqui na região de Berívka. Repara que já está dando essa área aqui como tomada pelos ucranianos. Aqui em Ihadny a luta está na região cinza aqui, mas pode reparar como é que os flancos aqui estão cedendo com muita facilidade. A gente tem informação que do Bolo Vasilívica já é de novo a área cinza também. Não está aqui no mapa ainda, mas do Bolo Vasilívica já estaria também em área cinza. Orihovo Vasilívica já foi tomada pelos ucranianos, mas essa do Bolo aqui ainda estaria com os russos, mas na verdade está hoje na área cinza. A gente tem mais informações agora sobre algo que a gente já falou alguns dias atrás. Parece que tem a ordem dos russos aqui, de que se eles forem obrigados a recuar aqui em Zaporiz, é que é para destruir tudo, para destruir estação de tratamento de esgoto, coisa de energia elétrica, esse negócio todo, para deixar a terra arrasada. Isso é uma coisa preocupante, principalmente quando você lembra que nessa região toda aqui tem essa usina nuclear de Enerrodar. Mas também não é nada demais. Aqui na região de Herson os russos fizeram a mesma coisa, destruíram tudo. levou vários dias até a Herson ter energia elétrica, depois que os russos saíram, porque eles saíram destruindo todos os transformadores e coisa e tal. Isso mostra muito bem o que é essa guerra dos russos. Eles nunca tiveram a intenção de proteger a população russa, ou qualquer coisa que seja. O que eles querem é machucar a Ucrânia, destruir coisas. Realmente muito triste isso. E bom, uma boa notícia, hoje tem mais um encontro de Hamstein lá na Bélgica e vai discutir-se mais armamento para a Ucrânia. Vamos ver, deve ter boas notícias aqui ao longo do dia de hoje. Eu devo falar sobre isso nos vídeos de amanhã e depois de amanhã. Vamos falar essas e outras notícias em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Eder Sena, Estação Verão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, só para a gente complementar o assunto de ontem, a gente mencionou que o Adan Delimhanov, que é o vice-primeiro-ministro da Chechênia e é amigo pessoal do Kadirov, e era um dos generais, um dos comandantes da tropa do Kadirov, dos Kadirovitas aqui, ele sumiu, imagina-se que ele foi morto ou então gravemente ferido aqui em Primorsk, com aquele ataque que teve aqui, e daí o Kadirov estava falando que não, que não consegue falar com ele, pedindo ajuda e coisa e tal. E aí, em determinado momento, o Apt Aludinove, que é um grande general checheno lá, falou que, olha só, que eu estou tirando todas as tropas de Marinka para mandar lá para a região, para tentar achar o cara. Então, ele mandou essa mensagem aqui, usou um monte de emoji aqui, eu não sei o que ele quis dizer com esses emojis todos aqui, que está mandando os camelos, mamute, o pessoal fazendo surf, carrinho, confesso que eu não entendi, né? Aqui é o nome do cara, é o Adan Delimhanov, né? Acho que é isso, não é isso? Estava mandando ajuda, tirando as tropas chechenas de Marinka e mandando lá para a região, né? E isso deixou o pessoal apavorado. Aqui, o 13, né? Que é um dos comandantes russos ali na região de Marinka também. Aqui, alguma coisa muito sacana está acontecendo em Marinka, né? Vamos descobrir os detalhes, né? E o que ele está falando isso é justamente que os chechenos estavam saindo de Marinka, estavam abandonando as posições lá em Marinka, essa é a mensagem dele aqui, né? Ou seja, os caras estavam desesperados para achar o tal do Adan Delimhanov. Aí, pouco depois que eu publiquei o meu vídeo na internet, saiu esse vídeo aqui do Armat Updates, que é o Kadirov, tá? Essa conta aqui é do Kadirov. Aí, ele está botando aqui um vídeo em que aparece o Adan Delimhanov, dizendo que ele está vivo, claramente não ferido, e já está de volta na República Chechena para discutir as questões das unidades Armat lá. Só que é um vídeo muito estranho. Eu vou tocar aqui um pouquinho para vocês verem, olha só. Ele não fala nada no vídeo, tá? Só o Kadirov que fala. O que que estão dizendo? Se você reparar, a fala do Kadirov não está batendo com o lábio dele, né? Ou seja, a impressão que dá é que esse vídeo é um vídeo antigo, que eles simplesmente botaram o Kadirov falando as coisas com notícias recentes, né? E em determinado momento eles mostram aqui... O Adan não fala nada, em determinado momento eles mostram esse mapa aqui, ó. Não sei se eu vou achar o momento que eles mostram aqui o mapa. Mas o fato é o seguinte aqui. Nesse momento que eles mostram o mapa, deixa claro qual é a situação, né? Esse aqui é vídeo antigo, porque no mapa mostra Izium ainda como dominada pelos russos. Izium foi reconquistada pelos ucranianos no final de setembro do ano passado. Então, não faz sentido esse mapa, porque esse mapa aqui é muito antigo, né? Mesmo ele estando borrado, o Kadirov borrou o mapa, dava pra ver essa região de Izium e o fato de que ela estava marcada ainda pros russos. E aí eles falam, né, que o áudio não tá de acordo com o movimento dos lábios. Pra mim, que não falo checheno, não falo russo, não sei nem que língua que eles estão falando ali, eu não sei dizer, mas o pessoal tá dizendo isso, eles devem ter esse conhecimento, né? Aqui ele mostra aqui no mapa, mesmo o mapa desfocado, que aqui a região de Avdivika, Barmut, Barmut ainda totalmente na mão dos ucranianos, Izium aqui ainda tá na mão dos russos, ou seja, esse mapa aqui é de antes de setembro de 2022. Essa imagem, né? E o que tá acontecendo é justamente isso. O que parece que eles fizeram foi justamente para o Kadirov desfazer, criticaram muito o Kadirov por ele ter dito aquilo, que ele tava procurando o amigo dele, que pediu ajuda aos ucranianos, né? Aí os russos falaram, não, pô, Kadirov, peraí, isso ficou mal pra gente, né? Porque ficou parecendo aí que você tá desesperado e coisa e tal, não pode falar isso. Aí deram um jeito de voltar atrás e aí no vídeo ele fala que, não, eu falei esse assunto só pra testar a imprensa ucraniana, eles morderam a isca e falaram fake news e coisa e tal. É, mas não sei não, né? Porque por que não mostra o cara, então, o Adan Delin Hanov falando alguma coisa, né? Dizendo que tá bem e coisa e tal. Essa imagem aqui claramente é antiga e o áudio que ele fala, essas coisas todas, o áudio é atual, tá? Porque ele fala justamente que o Adan Delin Hanov voltou e que tá bem, que não foi ferido e coisa e tal. Então assim, o áudio é atual, mas o vídeo não, né? Eles estão aproveitando um vídeo antigo aqui da coisa. Enfim, não se sabe o que aconteceu com o cara. Eu acho que tá morto mesmo, tá? Se não tá morto, tá muito ferido, mas vamos aguardar. Outro que morreu também, foi dado como morto, foi mais um coronel do serviço interno, né? O Sergei Postavolov. Então mais um que acabou sendo atingido naquele ataque ucraniano lá na península de Arbato. Então, vocês lembram, alguns dias atrás a gente mostrou esse ataque, né? Mais um que foi mandado pra prestar conta aqui. Bom, ontem teve mais um ataque russo lá contra a Ucrânia. A principal cidade atingida foi de Dnipro. Foram quatro mísseis Ha-101-555. Desses quatro, apenas um foi derrubado. Os outros três, infelizmente, atingiram locais ali. Atingiram principalmente locais civis. Os 20 drones Shahid foram todos derrubados, né? E ainda derrubaram um drone de vigilância, o Orlan-10. E também derrubaram um helicóptero aqui, ó. O pessoal, soldados da 36ª Brigada de Marines, fuzileiros navais ucranianos, destruíram um Ha-52, né? Mais um caso aí, ó. Eu não sei se essa imagem aqui é desse caso, mas de qualquer forma tá confirmado que tem menos um helicóptero russo derrubado aí. Ótima notícia. Bom, falando um pouco sobre a situação em Herson, né? Continua a mesma coisa. A água ainda tá alta, ainda tá mais alta que o normal, mas já tá caindo rapidamente, né? Tá caindo já aos níveis normais. E os ucranianos têm feito agora uma estimativa de perdas na região, né? Então, aqui tá mostrando justamente em vermelho as casas que foram alagadas, porque estavam abaixo do nível que a água chegou. Laranja foram parcialmente alagadas. Ou seja, essas vermelhas aqui foram totalmente alagadas. É água até o teto da casa, né? As laranjas parcialmente alagadas. Amarela que teve algum alagamento, mas não se sabe a severidade do alagamento que teve ali, né? Então, vocês já fizeram esse mapeamento e eles estão estimando que isso daqui vai dar um prejuízo. Um total de 9,5 mil casas foram alagadas. 2,2 mil parcialmente alagadas. E 19 mil foram afetadas de alguma forma, mas não se sabe o grau que ela foi afetada, que foram afetadas aqui. Ou seja, realmente o esforço para reconstruir Olesk, Rolapristã, vai ser muito grande, né? Do lado da Ucrânia, você teve também algumas situações assim, mas lembra, a margem direita do rio Dnipró é mais alta que a margem esquerda. Então, teve alagamento na área ucraniana também, mas foi menor aqui. Eu expliquei para vocês, o que ele está mostrando é justamente essa área aqui, essa região aqui de Olesk, né? E aqui em Herson, essa é a área principalmente que foi alagada do lado ucraniano. Essa área aqui toda, ela é bem mais baixa, então acabou alagando muita coisa aqui também, né? Por outro lado, a gente tem boas notícias, o pessoal falando aqui que na região de Darivka, que é ali próximo a Herson também, é na região de Herson, o alagamento já baixou. Aqui eles mostram a água do rio, estava acima dessa árvore aqui, agora a árvore já está aparecendo e está caindo mais o nível da água. E ele fala também que, felizmente, não teve nenhuma morte, ninguém morreu afogado no local e os alimentos estão chegando na cidade, né? Então, ou seja, a ajuda humanitária está chegando para auxiliar as pessoas que perderam a casa. O lado ruim é que teve muita gente que perdeu casa, né? Então, eles mostram aqui casas que foram totalmente alagadas, que a pessoa vai ter que praticamente refazer a casa toda. Bom, é aquele negócio, quem já esteve em região de alagamento sabe como é que é, né? Realmente é uma tristeza isso, você perde muita coisa, né? Mostra mais algumas casas aqui destruídas também pelo alagamento, mas, felizmente, não teve ninguém morto e eles estão recebendo ajuda, estão recebendo mantimento, está funcionando a ajuda humanitária lá, né? Agora, essa imagem aqui é uma imagem impressionante, que é justamente a visão, aqui, ó, essa aqui é a usina de Zaporizia, está vendo? Vista a partir de Nicopol, né? Se você olhar aqui, rio acima, você tem aqui a usina de Enerrodar, né? A usina de Zaporizia, que fica aqui, e aqui a cidade ucraniana de Nicopol. E, repara, essa área toda aqui é intransponível, porque é muita água, né? E, para atravessar isso daqui, você precisaria ficar vários minutos, ou até, talvez, horas atravessando aqui para chegar para os ucranianos tentarem um ataque aqui. Seria impossível, os russos perceberiam, eles fazendo a travessia aqui, e poderiam atacar com muita facilidade, né? Mas agora você vê como é que está a situação. Olha só, ficaram alguns poucos canais aqui no meio do leito, mas dá até para ver lá a usina tranquilamente aqui. é tudo seco daqui até lá. Não tem muita coisa para se esconder nesse caminho, né? Continuaria o problema de estar muito exposto, mas é mais fácil de se camuflar nesse chão aqui do que num barco atravessando o rio, né? Então, é uma coisa mais preocupante isso daí. Abre um monte de possibilidade para os ucranianos isso daí. Bom, e por falar na usina nuclear de Zaporizia, chegou uma... o diretor-geral, o Rafael Grossi, foi visitar a região lá da usina nuclear de Zaporizia, e a EAA é um órgão da ONU, né? Na verdade, é associado à ONU, é a Associação Internacional de Energia Atômica. Ele já tem uma delegação lá, e o que está acontecendo? A delegação está querendo botar... Tem um dos reatores da usina que está em shoot-down, está tudo desligado, nenhum deles está funcionando. Mas um deles está em... que eles chamam de shoot-down quente. Ou seja, ainda requer água para resfriar o núcleo, né? E eles estão querendo agora, devido à falta de água na represa, colocar ele em shoot-down frio, como estão os outros cinco reatores, e os russos não querem fazer isso, né? Por que os russos não querem fazer isso? Porque eles querem ter essa carta na manga de poder dizer que vai ter um acidente químico e coisa e tal. Se eles botarem tudo em shoot-down frio, aí não precisa mais de nada, não tem risco mais quase nenhum ali de ter um acidente nuclear ali, né? E aí ele está indo lá justamente para avaliar a condição e recomendar esse shoot-down do último reator que ainda está nessa situação, né? Bom, os ucranianos fizeram alguns ataques aqui em Krasnodar. Krasnodar é aquela região aqui da Rússia onde tem as refinarias que volta e meia são atingidas aqui, nessa região aqui, né? Se você olhar aqui, só tem o barulho, tá, do ataque. Não se sabe aí exatamente o que foi atingido, mas provavelmente os ucranianos atingindo alguma coisa ali, né? Em outro lugar, aqui em Rostov, também aqui do lado, Rostov é um pouquinho mais para cima aqui, nessa região aqui também, teve esse grande incêndio na usina térmica de Rostov. De novo, pode ser um acidente isso daqui? Pode ser um acidente, né? Porque é uma usina térmica, uma instalação industrial, acidentes acontecem, mas está muito perto da zona de guerra. Pode ser que isso aqui tenha a ver com realmente um ataque ucraniano aqui, né? Bom, também teve aqui uma grande explosão na cidade de Donetsk, né? Isso aconteceu hoje cedo, né? Donetsk é essa cidade aqui, né? É uma cidade muito usada pelos russos como retaguarda, e parece que foi uma explosão bem grande, né? A coluna de fumaça aqui está bem significativa, não sabemos exatamente o que foi atingido ali, né? Aqui também parece que novamente teve mais uma explosão em Melitopol na linha de trem que os russos estavam usando para transportar equipamento e coisa e tal. Nessa linha de trem está sendo atingida seguidamente pelos ucranianos, porque é aquilo que eu falo para vocês, na linha de trem é fácil de consertar, é relativamente rápido de consertar. Só que leva um tempo, por mais que seja rápido para consertar, leva algumas horas, alguns dias, isso já atrapalha a logística russa. Então, de tempos em tempos, os ucranianos explodem de novo a ferrovia aqui para atrapalhar os planos russos ali próximo à Melitopol. Outra coisa que os ucranianos conseguiram atingir foram cinco Mista-S, que são artilharias, né? Que são obuses autopropulsados, né? Tem aqui a imagem desses obuses todos sendo atingidos. E é justamente aqui, já estamos falando da contra-ofensiva, tá? Porque se você olhar aqui, isso aqui, o André Perpito, ele está trazendo aqui para a gente as peças de equipamento russas atingidas ao longo do dia de ontem. E você pode ver que teve um monte de coisa aqui. Essa aqui na retaguarda são os Mista-S, né? E foram destruídos em função de contra-bateria. Ou seja, os russos começaram a usar essas peças de artilharia para atingir as tropas ucranianas aqui em Makarivka. E aí os ucranianos fizeram fogo de contra-artilharia, né? Para atingir e conseguiram destruir todos isso daqui. E da mesma forma, parece que foram vários outros tanques aqui, né? Alguns estão colocando esses tanques aqui como área cinza. Toda essa área aqui como área cinza. Por quê? Porque tipicamente tanque é confronto direto que você atinge tanque. Então se tem tanque destruído aqui, é sinal que essa área aqui é uma área disputada. Tem ucraniano aqui destruindo esse tanque russo aqui. Mas a gente não sabe. Pode ser que esse tanque aqui tenha sido visto por um drone ucraniano e daí atingido pela artilharia ucraniana. Então o que a gente sabe é que foram destruídos tanques russos aqui, 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 em toda essa região aqui, né? E lembra, em tese, a briga ainda está aqui na região de Urojaini e Staromayorsk, né? Que são essas duas cidades aqui. Os ucranianos têm Makarivka. Os russos tentaram contra-ataque contra Makarivka durante três dias e não conseguiram. Hoje não estão tentando. Hoje parece que desistiram de tentar e não conseguiram conquistar. Então agora os ucranianos estão fazendo fogo aqui, estão destruindo os elementos de artilharia e tanques dos russos que tem por aqui. Então realmente não dá muito bem para entender. Esse daqui certamente foi contra a bateria, porque são obuses, né? São peças de artilharia. Então certamente eles estavam atirando nos ucranianos aqui e os ucranianos fizeram o cálculo contrário para atingir. Esses outros tanques aqui é que não dá para saber com certeza, né? Na região de Zaporizia também está tendo muito russos sendo capturados. 160 russos foram capturados ali nos últimos quatro dias na região ali de Zaporizia, né? Outra coisa que eles estão colocando, isso daqui é uma visão do depósito de projetos de artilharia lá em Luhansk, né? São as peças de artilharia que estão chegando para os soldados na Rússia nesse momento. E pela qualidade disso daqui, realmente é difícil imaginar que dá para usar alguma dessas coisas aqui, né? A gente sabe que a Rússia tem um problema com munição antiga, é difícil você armazenar essas munições por muito tempo, mas parece que o pessoal está realmente raspando o fundo do barril com esses lotes de munição aqui. Também é preciso lembrar que isso daqui provavelmente é a pilha do que foi descartado, né? Ou seja, deve ter chegado um monte de munição, em determinado momento eles fazem a triagem, né? Eles tiram o que dá para aproveitar e isso daqui é a parte que não dá para aproveitar e eles jogam num canto lá. Mas o fato de haver tanta quantidade de coisa velha assim realmente é assustador, né? Não é à toa que os russos estão reclamando de falta de munição para a artilharia. A Ana Maliar, que é a vice-ministra de defesa ucraniana, ela falou ontem que as perdas dos russos durante a semana de ofensiva ucraniana foram muito maiores do que as perdas ucranianas muitas vezes mais, né? Na região de Barmo, as mortes do inimigo são 8,73 vezes maiores e na região de Zaporizia 5,3 vezes maiores do que as nossas, né? E é lógico, isso aqui a gente tem que tomar com um pouquinho de grão de sal, não dá para saber se realmente eles estão falando a verdade. Os dois lados tendem a exagerar um pouco o número de mortes do inimigo. Se for qualquer coisa perto disso, já estamos muito bem, né? E tem uma corroboração disso daqui, tá? Tem o pessoal da Reuters, que esteve em Storojevne, essa cidade aqui, ó. Aqui, ó, um pouquinho mais para cima. Aqui não é a linha de frente diretamente, mas que foi recentemente conquistada pelos ucranianos. E esse pessoal da Reuters, que em tese são independentes, não são do exército ucraniano, eles falaram que justamente a estrada está tomada por corpos de russos e equipamentos militares russos destruídos, né? E botaram aqui algumas imagens que eu não posso mostrar em detalhe, justamente porque o YouTube não gosta, né? E agora, nesses últimos dias, como tem acontecido uma certa pausa, né? Os ucranianos não estão avançando mais e coisa e tal, o que eu já falei que é uma visão falsa, é isso? O que está acontecendo é que os russos jogaram as reservas todas, então essas reservas estão sendo destruídas ali na região, estão avançando sim nesse caso, né? Mas o pessoal tem feito algumas observações sobre a estratégia ucraniana. Aqui, o Igor Strelkov estava falando o que ele acha que os ucranianos vão fazer, né? Ele diz que a ofensiva ucraniana vai retornar na região de Vremevsk, que é ali na região de Vélica, Novosilka, né? E também ele acha que ele vai ter um ataque em Donetsk, e eles vão tentar atravessar o Dnipró próximo de Nova Karhovka também, então os ucranianos vão tentar um ataque por aqui, e vai tentar ataque na direção de Melitopol, e também em Barmut, que eles vão tentar ataque em Barmut, ou seja, ele está achando que os ucranianos vão tentar várias linhas de avanço aqui nessa região. Eu não sei, é possível? É possível, mas eu fico meio desconfiado disso daqui, porque é o que eu falo para vocês, seria muito mais efetivo unir, focar esse esforço, né? Mas, de qualquer forma, os ucranianos sabem o que estão fazendo aí, né? Andou circulando também essa visão aqui, que seria o plano ucraniano nessa área, que seria o grande plano ucraniano aqui na região de Zaporizia, né? Está circulando já nos russos, então isso daqui não é nada oficial, certamente isso aqui é alguém com dano pitocada nisso daqui, não tem nada a ver com o plano real, mas é curioso a gente notar algumas coisas aqui, né? Olha só o que ele fala nesse plano aqui. Primeira coisa, que esses ataques aqui na região de Vélica Novosilca é só para distrair mesmo, então eles não vão avançar por aqui. Aqui é que é a região de Vélica Novosilca que os ucranianos têm avançado aqui. O grande objetivo deles é justamente vir aqui por Tokimaki e Polohi, né? Então, quando eles fizerem realmente a grande ofensiva, eles esperam no dia 3 ter tomado Polohi, e... não, desculpa, está chegando aqui próximo de Polohi, e já terem tomado aqui robótica. Aí no dia 6, eles estariam próximos de Tokimaki, já teriam tomado Polohi, e estariam próximos aqui nessa região. E daí, dia 8, eles estariam chegando aqui no Mar de Azov. A ideia é fazer um cerco aqui em Berdiansk, para tomar Berdiansk. E Tokimaki, eles fariam aqui um cerco aqui, também contornariam a cidade de Tokimaki e Melitopol. E depois, no dia 12, eles estariam atacando Enerrodar aqui. Enerrodar, a ideia deles é fazer esse ataque no 12º dia da ofensiva deles, né? Aqui estariam as principais ações aqui, coisa e tal, mas é aquele negócio. Isso daqui certamente é furado. Eles falam também em travessia aqui. Talvez fazer a travessia aqui no Dinipró, tem uns exemplos aqui de possível travessia, uma vez que o reservatório já está baixo aqui, né? Enfim, eu não acredito nisso aqui. Acho que vai ter alguma contra ofensiva, é lógico, né? Mas o que está mais promissor é realmente aqui na área de Vélica, Novo Silca. E lembra, se eles descerem por aqui, eles conseguem chegar em Berdiansk também. Conseguem interromper essa linha de... a ponte de terra aqui da mesma forma, né? Então, eu não sei. Enfim, é pitaco isso daqui, não tem nada a ver com a realidade, né? Falando sobre o que está acontecendo de fato, os ucranianos estão fazendo um ataque aqui em direção a Priutny, né? Nessa região aqui, vindo de Lavadne. Aqui também, Rivnopil está sendo atacado a partir de Novo Pil. Então, mais um ataque aqui. Mas os russos ainda têm as posições fortificadas aqui na parte alta aqui a oeste de Staromaiorsk, né? Makarivka parece que já está tomada, já está segura. Os ucranianos estão fortificando as posições para lá e preparando para continuar a próxima leva de ataque aqui. As batalhas estão acontecendo em Staromaiorsk e Urojainia, né? E aqui em Barmut, também, os ucranianos avançaram aqui de Orihovo-Vasilivka, então Dubov-Vasilivka, que é essa outra cidade aqui, já está na zona cinza, bem como Berivka e Yardne, essa outra cidadezinha aqui, né? Zalinyansk também já foi, já está na zona cinza aqui, ou seja, os ucranianos estão avançando aqui também na região de Barmut, principalmente na questão dos flancos aqui de Barmut. E, de novo, continua o pessoal preocupado com as novas unidades das forças da Ucrânia próxima a Kupiansk, né? Kupiansk, vocês sabem, é bem aqui no norte. Muita gente especula, né, que pode ser que seja por aqui a contra-ofensiva ucraniana. Estão distraindo todo mundo aqui embaixo, vão fazer a coisa aqui por Donetsk, é possível sim. Enfim, não dá para saber com certeza, vamos aguardar para ver o que surge daqui, mas os russos estão preocupados com isso, né? O Instituto Preciso da Guerra fala que a contra-ofensiva ucraniana, em pelo menos as três direções tiveram ganhos em 14 de junho, ou seja, como a gente falou, continua a coisa avançando, talvez não recapturando cidades como estava acontecendo antes, mas é justamente a preparação para o próximo golpe, né? Segundo a Ana Maliar, como ele falou aqui, as tropas ucranianas avançaram entre 200 e 500 metros em locais lá em Barmut e coisa e tal. Fala também de Zaporizhia aqui. Bom, outra coisa curiosa, a gente falou sobre isso ontem, né, o caso lá em Criminá, que o general russo pediu para a tropa esperar, que ele ia dar um, falar uma, fazer um discurso motivacional para as tropas russas lá em Criminá, e nesse meio tempo isso foi visto pelos ucranianos e acabaram atingindo com Raimars. Segundo, um blogger militar russo diz que esse ataque matou cerca de 100 pessoais russos, 100 soldados russos, e feriu outros 100, né? A gente não tem como confirmar essa informação, mas faz todo sentido. Se o pessoal estava agrupado, esperando o comandante falar, e atingiu um Raimars ali no meio, principalmente se usaram o Raimars correto, aquele que tem a munição fragmentante, né, que ela explode num monte de pelotinha, aquilo ali realmente consegue destruir uma quantidade significativa de gente, né? Boa notícia isso. Ele fala também sobre o caso do Adan Delin Hanove, que da mesma maneira que eu estou dizendo, não dá para saber o que aconteceu com o cara, não tem nenhuma evidência que ele esteja vivo, e dado que teve essa confusão toda, é de se imaginar que no mínimo ele está muito ferido. Se ele tivesse só um pouquinho ferido, o pessoal tinha botado uma maquiagem nele, pedido para ele dar uma declaração, dizendo que está bem e coisa e tal, como nem declaração dele tem, é sinal de que ele está muito ferido, né? Ou então morto, o que é o mais provável. Bom, os russos estão fazendo um julgamento de exceção aqui para pessoas capturadas lá na Azovstal, né? Pessoas que eram ligadas ao batalhão Azov, então parece que 22 dessas pessoas estão sendo usadas aqui como propaganda russa, porque a verdade é que os russos adoram criticar o batalhão Azov, aliás, as Russet aqui no Brasil também, todo mundo comprou a ideia russa de que o batalhão Azov é nazista e coisa e tal, quando não tem nenhuma evidência disso. As imagens que tem com bandeira nazista são imagens montadas, são falsas, criadas pelos russos, e no final das contas, eles criam essa coisa toda, porque é o tradicional, é o que a esquerda faz, né? Me estranha muito que o pessoal da direita e os libertários aqui no Brasil não percebam esse truque, porque é o truque que a esquerda usa o tempo todo. Todo mundo que não é esquerda é nazista. Automaticamente eles chamam, né? Enfim, eles pegaram esses 22 capturados aqui, que tem inclusive nove mulheres, tem cozinheiros do grupo Azov, pessoas que trabalhavam na cozinha do grupo Azov, nesse grupo aqui, e estão fazendo um julgamento, né? A ideia aí é justamente fazer propaganda pro público russo, porque a verdade é que a maior parte dos soldados do grupo Azov acabou já sendo retornada pra Ucrânia em troca de prisioneiros, né? Então mesmo que os russos quisessem realmente fazer o negócio, eles contradisseram o que eles fizeram, porque eles devolveram a maior parte dos soldados do grupo Azov pra Ucrânia, mas aí eles pegaram esses 22 aí, infelizmente estão usando eles pra fazer o showzinho de perseguição do grupo Azov, né? Muito triste isso. A gente falou ontem também da reunião do Putin com os blogueiros militares, né? Mas saiu uma nova informação agora, é curiosa, que é o seguinte, um desses blogueiros militares, o Sladkov, ele disse que os últimos 30 minutos da reunião foi uma reunião fechada, em que ninguém, não podiam reportar nada, e não foi filmado, e coisa e tal, e daí eles aproveitaram pra falar pro Putin as condições reais das tropas lá na linha de frente, os problemas, falta de munição, falta de comida, ordens mal feitas dos comandantes, e coisa e tal, e o Putin disse pra eles que eu não sabia nada disso, estou ouvindo isso agora pela primeira vez, e pode ser que seja verdade isso, será realmente que o Putin está sendo mantido no escuro pelos alto comandantes? Não é impossível imaginar isso não, né? Ou então, ele só estava querendo dar uma satisfação para os blogueiros, meio que dizer, ó, que bom, né, coisa e tal, vou tomar providências e coisa e tal, não vai fazer nada no final das contas, né? Bom, uma outra coisa, é só uma curiosidade, mas os russos estão mudando a pintura dos tanques deles, dos blindados deles, lá na guerra da Ucrânia, né? Vão acabar com o V, o Z e o O, aqueles símbolos que eles estavam usando lá, e vão usar essa marca aqui, que é uma parte vermelha, uma parte branca, né? Por que eles estão fazendo isso? Não sei. Mas, talvez, porque o Z está sendo muito associado à suástica e coisa e tal, e o pessoal percebeu que isso não vai pegar bem no julgamento deles lá no tribunal de Haia, né? Então, talvez mudar isso aqui para tentar tirar um pouco esse negócio do Z, que está ficando feio para eles já, né? E, isso daqui a gente chegou a falar ontem também, mas aqui tem mais informações sobre os comandantes russos que não estão muito otimistas em conseguir segurar a ofensiva ucraniana, e já estão dando ordens para o que fazer quando os ucranianos avançarem, né? Em toda a região ocupada de Luhansk, Svatov, Kremliná e Rubijne, é importante você destruir tudo, né? Está aqui a informação de que eles mandaram essa ordem para destruir plantas de tratamento de esgoto, estações de força, todo tipo de infraestrutura que tiver lá é para ser destruída em toda essa direção aqui, né? Então, isso mostra realmente que, no mínimo, o pessoal não está acreditando muito neles, né? Mas, como eu falei, é a mesma coisa que eles fizeram em Herson. Não é nenhuma grande novidade isso. Em Herson também, eles destruíram tudo na hora que estavam saindo de lá. É triste, porque isso é o tipo da coisa que, do ponto de vista militar, não faz diferença nenhuma. Se você já perdeu, já saiu, aquilo não vai fazer diferença nenhuma para os militares ucranianos, né? Só vai causar dor e sofrimento para o povo, né? Para quem disse que estava invadindo a Ucrânia para salvar o povo que fala russo lá na região e coisa e tal, vão deixar o pessoal todo na miséria só por mesquinharia, só para dizer que está saindo, né? Outra coisa que eles estão dizendo aqui é que todos os checkpoints e bloqueios de estradas estão vazios. Os ocupantes estão começando a sair da região de Poloji, ali em Zaporizia, né? Isso é uma coisa curiosa, né? Porque, o que eu falei para vocês, a gente não tem ouvido falar muito sobre Poloji. E Poloji é essa cidade grande aqui, ou Poloji, é essa cidade grande aqui que é muito próxima de Hulia Poli. A gente sabe que tem muitas forças ucranianas aqui nessa região e esse aqui era um dos eixos esperados nessa contra-ofensiva, né? Então, a gente está vendo o eixo aqui em Orihiv, aqui em Velha e Canovo Silca, mas esse eixo aqui não está andando. Essa área recapturada aqui, ela já estava recapturada há um tempão já, isso daqui, né? Então, ou seja, parece que os russos estão esperando alguma coisa bastante significativa aqui nessa região de Poloji em breve, né? Estão abandonando ali a cidade, talvez, para justamente apoiar os outros pontos que estão tendo a contra-ofensiva, pode ser isso, né? Os russos estão tirando gente dali para apoiar dos outros lados, só que estão deixando o lugar ali desprotegido, né? Olha só que curioso, né? O Putin deu uma declaração dizendo que a gente diz adeus para essas companhias e o que a gente vai fazer com os ativos delas depois disso é só nosso problema, né? Ou seja, várias companhias ocidentais saíram da Rússia, deixaram vários ativos lá e o Putin está falando basicamente que vai nacionalizar esses ativos todos dessas empresas ocidentais que abandonaram a Rússia, né? E aí, nesse mesmo sentido, a Elvira Nabilina, essa mulher aqui, que é a presidente do Banco Central deles lá, ela disse que está temendo o risco da restauração da economia planificada devido à guerra. Ou seja, ela está preocupada da Rússia voltar ao modelo econômico soviético de economia planejada porque o que está acontecendo é isso. As empresas estão saindo de lá, o Estado está assumindo cada vez mais empresas lá, está estatizando a coisa toda, daqui a pouco, de novo, o Estado russo está controlando toda a economia russa e isso não deu muito certo da última vez que foi tentado. Aliás, não deu muito certo em nenhuma vez que foi tentado, né? Bom, uma última notícia muito positiva, isso daqui é o encontro de Hamstein, né? Que, embora continue tendo o nome de encontro de Hamstein, não está acontecendo em Hamstein, que fica na Alemanha, esse aqui está acontecendo lá na Bélgica, em Bruxelas, mas é o encontro de vários países, não apenas da OTAN e dos Estados Unidos, mas vários outros países que também ajudam a Ucrânia, então é a reunião justamente para planejar a ajuda militar à Ucrânia, enfim, vamos ver o que vai ter de novidade nisso daqui, né? Vai ser o primeiro Hamstein depois do início da contra-ofensiva, da fase mais aguda da contra-ofensiva, muito embora, como eu disse para vocês, o principal ainda está por vir ainda, ainda vem muito ataque aí. Segundo os ucranianos, nenhuma das 12 brigadas novas que eles criaram, alguns dizem que são 9, mas eles falaram que eram 12. Nenhuma das 12 brigadas novas já foi usada nessa guerra ainda. Eles ainda estão lutando só com as brigadas que já estavam ali, com os soldados que já estavam ali na região, né? Vamos ver o que acontece e vamos aguardar as novidades desse Hamstein. Deve sair ao longo do dia de hoje. Amanhã a gente deve poder falar exatamente o que foi discutido, quais foram os resultados, ou então, talvez, só depois de amanhã, mas assim que tiver essa informação, a gente passa para vocês. E só para complementar, não esqueçam da nossa vaquinha, ela continua operando em Bitcoin, o link está na descrição aqui desse vídeo, ela vai até o final de junho, então, eu já mandei a maior parte da grana lá para o Alex, falta uma parte para eu mandar agora, que a gente está tendo uma confusão, porque eu atingi o limite que você pode mandar de dinheiro para o exterior, sem fazer declaração para receita, esse tipo de coisa. Pois é, vocês doaram um bocado de dinheiro, a gente estava esperando 10 mil dólares, talvez um pouco mais de 10 mil dólares, acabou 32 mil dólares, arrumei um problema para mim, né? Mas a gente vai dar um jeito, vai mandar via Bitcoin ou alguma outra coisa assim, está tudo preparado para acontecer nos próximos dias, e a vaquinha em Bitcoin continua, o link está na descrição e tem o vídeo também explicando como doar, tá bom? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.